Mas cara na cara que eu tô todo encabuzado É fria de canoa, eu tô no brinque renegado Eu tô aqui sozinho, meu mano vai ser solado Eu tô com a Katsuki, meu mano vai ser amassado E a Katsuki não dá malho contra mim, sinto que... Você que deve me chamar Porque eu sou o pila da chama